Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, Paulo Pimenta é o homem forte do governo, no que se diz respeito, o cara responsável por liberar verba, liberar grana para os veículos de imprensa fazerem propaganda do governo. Mas está cada vez mais difícil, como por exemplo aqui para eles, para toda a poderosa Globo, sustentar a farsa ou esse ilusionismo todo que o governo está tentando criar para manter a popularidade de um presidente que não tem povo. Vocês viram agora recentemente, agora no dia 8 de março, que a Gleise convocou o mundo de um manifesto lá na Avenida Paulista e tal, e não foi ninguém, foi ninguém gente, não foi ninguém. Mostra o quanto eles são fracos, detalhe, nem o tempo ajudou, choveu, para vocês terem uma ideia, eles estão tão zoados, tanto na questão espiritual, quanto na questão, as questões da terra, que ninguém respondeu, nem o povo deles respondeu, e nem a natureza celebrou o movimento deles na Avenida Paulista. Para você ter uma ideia, dia 25 de fevereiro, que foi marcado a toque de caixa pelo Silas Marafaia convocando o povo para a Paulista, além de ter sido o maior encontro de patriotas da história deste país, um evento que muitos já calcularam ali ter passado ali dos 3 milhões de pessoas, apesar deles falarem 180 mil pessoas, 140 mil pessoas, uma vergonha. Já vou soltar o vídeo aqui para vocês, segura aqui, que vocês vão ver o que a Globo vai falar do governo, o que a Globo vai mandar um recado para o Paulo Pimenta aqui, ou seja, a lua de mel aí está meio abalada já, mas eu falo disso daqui a pouco. Ou seja, lá no dia 25 de fevereiro, só para você ter uma ideia, a previsão era de chuva, Deus mandou um dia lindo, fez sol para o povo brasileiro na Paulista, A Glaze marca dia 8, agora dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, para marcar o protesto da esquerda em favor das mulheres contra o extremismo de direita no Brasil, aquela história toda. O dia, a previsão era de sol, caiu um toró na cabeça deles e não foi ninguém. Ou seja, não tem popularidade, não tem prestígio. A queda, assim, absurda da popularidade desse camarada, até entre os seus, não dá mais para ser maquiada, como por exemplo diz aqui o jornal Governo Lula, a queda de popularidade em pesquisas chega em má hora. Quer dizer, nunca teve popularidade nenhuma e até para os institutos de pesquisa está se tornando insustentável a manter toda essa falácia, toda essa mentira. Olha o desespero da Globo, porque está se sentindo completamente como se fosse um palhaço, dos piores, dos mais sem talentos tentando fazer graça para quem não acha graça nenhuma. Preste atenção. A pesquisa deveria, com alguma tranquilidade, servir para internamente o governo avaliar desempenho, performance e verificar a queda de popularidade que a pesquisa trouxe. Mas é muito preocupante a declaração dada pelo ministro da Comunicação, Pimenta, que nós mostramos há pouco, relativizando o resultado e dizendo que o eleitorado, no devido tempo, vai assimilar aquilo que supostamente já seria um outro indicador de popularidade. Falta humildade ao governo do PT em relação a vários aspectos. Não protagoniza nas redes sociais, está em situação de desvantagem em relação à oposição, não conseguiu, como já falamos muito bem até aqui no programa, os colegas, construiu uma linha de credibilidade, abriu um diálogo mais franco com a comunidade evangélica, nas suas diferentes denominações mais alinhadas com a agenda de costumes. As declarações polêmicas e controversas sobre política internacional pesaram na balança. Tem a questão econômica do preço dos alimentos, que a Flavia levantou. Agora, pese a pesquisa. Quer dizer, gente, rapidamente a Globo que fez uma leitura. Quer dizer, é um anão diplomático, está atacando o povo cristão desse Brasil como ataques reiterados ao povo evangélico. A coisa está feia para eles. O preço dos alimentos subindo, o país em uma decadência violenta. Eles não têm política de recuperação fiscal. Eles não têm política de investimento. O país está binguando. Os setores produtivos estão cada vez se sentindo mais acoados porque é só taxa em cima de taxa. Vocês veem que o Jaiminho sumiu, o Haddad, hein? Vocês veem que o Haddad sumiu. O Haddad, que é um verdadeiro poste do Barba, por exemplo, recentemente foi dar a opinião dele sobre questões da economia. Deram meio que um sumiço nele. Falaram para ele, você vai ficar quietinho aí. E o Barba estava dizendo para ele, faz o que eu estou mandando. Presidente sou eu. Até o Jaiminho está falando. Puxa, já fiquei conhecido como o pior prefeito que São Paulo teve porque eu era um fantoche. E agora, com certeza, vou marcar a história de um Brasil flopado e fracassado como ministro da economia. A Globo, preocupada, mandou um recado para o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta é o cara que libera a verba, que libera o dinheiro. A Grosso Moda, a Globo estava mais ou menos que dizendo assim nesse vídeo que, rapaz, está difícil, está faltando humildade para vocês, está insustentável manter e continuar tentando enganar as pessoas aqui. E vocês não estão ajudando, né? É mais ou menos isso que ele quis dizer. Coloca para mim aqui teu comentário, ele é muito importante. Inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações, dando o seu like, comentando e compartilhando. E nós continuamos aqui com as reportagens, voltando já. Opa, estou conectando aqui a minha tela com você e tem muitas pessoas falando Rodrigo, por que você está mostrando? Eu tenho que mostrar. Porque, lamentavelmente, devido a tanta picaretagem na internet, nós que trabalhamos há tanto tempo com isso, pessoas que tentaram de todas as formas surfar na onda daqueles que deram certo, mas depois não sabe dar continuidade no trabalho, eu estou abrindo aqui o meu celular pessoal. Está com o cabinho aqui, apenas passando aí para a sua tela. Eu vou mudar aqui só para você ver que vai mudar junto. Preste atenção. Isso, mudou junto. Vou voltar aqui. Rodrigo, profissão digital funciona mesmo? Olha, em sete dias de trabalho, aqui nessa plataforma, que está disponível no link da descrição aqui deste vídeo, profissão digital, link na descrição, em sete dias eu faturei R$2.365,51. em sete dias, vamos lá, em sete dias, 14 dias, mudei, você vê que mudou junto aqui também, em 14 dias, ou seja, duas semanas trabalhados, dedicados, R$7.544,72. O mais legal está aqui, dá uma olhadinha aqui. Você está vendo esse saldo total no valor de R$10.926,71? Rodrigo, por que aqui está menor do que aqui? Te explico. Aqui, gente, é o que já está disponível na minha conta. Ok? É o que já faturei. Aqui está somando, tá? A diferença que eu ainda tenho para receber da plataforma com esse valor, R$7.000,00, mais a diferença que eu ainda tenho para receber através de boletos que não foram compensados, PIX que ainda não caiu, foram gerados, mas ainda não caiu, e outras transações, o total até agora de R$10.926,71. Aqui, gente, trabalhando com um celular na mão, nas minhas horas vagas. Então, eu não posso acreditar que você não tenha capacidade para isso, que teus netos, teus filhos, ok? Não tenham capacidade para isso, porque esse projeto não requer nenhum outro tipo de habilidade que ficam te exigindo por aí, a não ser você correr no link da descrição para adquirir conhecimento, técnica, e você vai dedicar, claro, parte do seu tempo para você também poder fazer, não é verdade? Resultados incríveis como eu estou fazendo. Então, está aqui, compartilhando com você. Quando eu digo que é possível você faturar até R$400,00 por dia, uma média de salário entre R$5.000,00 e R$12.000,00 por mês, a prova está aqui, em 14 dias eu já faturei R$7.544,00. Vou voltar aqui. Em 7 dias, ou seja, uma semana, em uma semana R$2.365,00. A pergunta que eu faço, tem gente que não ganha R$2.365,00 neste país de CLT, nem durante um mês, gente. É por isso que eu desafio mesmo, eu falo mesmo. Saia do comodismo, venha aprender a poderosa profissão digital, mude a sua vida e transforme a tua história. Estou te esperando aqui. Link na descrição. Corre lá. E aí 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 Obrigado.